E a Palmeirinha, gente, eita meu Deus, Palmeirinha aí, ela que encantou muita gente aí na televisão brasileira, né, aos 91 anos o Palmeirinha nos deixou Mas deixou um lindo legado aí na culinária, eu que venho da culinária, né, lá no Youtube Eu sempre fazia meus vídeos de culinária, eu já fiz várias receitas dela aí E até antes de regressar aí aos realities, a falar de famosos, eu sempre fiz muitas receitas da Palmeirinha Ela é um ícone aí, né, da TV brasileira E aí nos deixa aos 91 anos que Deus a tem aí, receba a Palmeirinha com muita luz Que ela é luz, essa Palmeirinha, ela é muita luz, é uma hora de uma luz muito iluminada, né E eu tenho certeza que Deus tem preparado aí um lugar muito lindo pra ela aí no céu Porque pessoas iluminadas merecem sim ir pra lugares maravilhosos, né E ela sim foi um ser, um ser humano iluminado aqui na Terra Descanse em paz, Palmeirinha, fica aqui meus votos pra familiares e todos Que triste, né